Quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, o que é que na verdade estava acontecendo lá? Vou te mostrar, Hebreus capítulo 7 versículo 4 e 10, 5 minutos, olha aí Considerai pois como era grande esse a quem Abraão está falando de Melquisedeque O patriarca pagou o dízimo tirado da onde? Do salário dele? Tirado dos melhores despojos, o que estava acontecendo aqui? Abraão foi a uma guerra, chegou lá, tomou carneiro, porque essa era a riqueza Tomou gorduras, tomou pele, grãos, dos melhores despojos Como ele estava num território de Melquisedeque, ele pagou um pedágio Ele tirou a décima parte disso aqui, está como pedágio pago, alienado a você Por eu ter entrado aqui contra esses cinco reis Foi isso que ele fez Tirou a décima parte, ele pagou o dízimo, ele dizimou, tirou a décima parte Do que ele conquistou na guerra Não diz aqui que ele tirou do salário Deixou de comprar um gás, um remédio Deixou de pagar um plano de saúde, como eles fizeram conosco nessa nação A vida inteira e ninguém nunca reagiu Ninguém nunca procurou mergulhar nas verdades da palavra de Deus Para tentar silenciar essa turma de cão gulosos Pagou o dízimo tirado dos melhores despojos Cinco, 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 tá tudo aí Tô inventando nada Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio Tem mandamento de receber de acordo com a lei Os dízimos do povo Ou seja, dos seus irmãos Então, para recolher o dízimo Primeiro lugar, tem que ser da tribo de Levi Segundo lugar, tem que ser judeu, irmão deles Está escrito ou não está escrito, doutor? Está escrito Foi preciso, então, vir um homem com a quarta série Estampar isso nos professores da escola dominical Ih, eles dizem que eu grito, que eu pulo Que eu falo alto, que eu sambo lá para trás Que eu samba aqui para frente Sambo mesmo, com a verdade Tô sambando e gritando com a verdade, meu bem Diz que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio Tem mandamento de recolher De acordo com a lei Os dízimos do povo Ou seja, dos seus irmãos Embora Embora eles viessem da descendência de Abraão Estavam submetidos A lei de Moisés E aí E aí E aí O que é isso?